Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sila e essa é a minha filha Clara falando com vocês. E hoje pessoal estamos aqui de volta com Ice Scream 7. Pessoal, no último vídeo nós conseguimos o cartão de acesso e agora estamos aqui de volta. Eu acredito que por eu não ter visto, pode até ser que tenha, mas eu não vi em nenhum lugar, nenhuma porta com o que precisasse da chave de acesso aqui na lista. Então eu vou tentar aqui no Mike. Mas vamos ver, está até aqui, abre a porta de saída de Mike. Mas não sei, eu vou tentar. Eu vou deixar o controle de acesso ali, eu vou tentar primeiro essa espingarda aqui, porque ela está com defeito. Mas tem uma história aqui de algumas coisas que a gente precisa fazer com ele. Gente, que lugar é esse? Ah, essa aqui é a saída. E o medo? Não, não é aqui. Eita, está pingando um negócio ali, hein? O que é isso aqui? Não abre. Opa, está pingando um negócio aqui, ó. Aqui. Aqui. O Rod está passando e não me viu. Aqui, ó. Ah, ancoragem eletrônica. Pode ser com choque a solte. E eu não duvido nada. Ah, está emperrado. Tem que... Olha o Rod ali. Eu vou vir para cá? Porque ele está... Ah, aqui, ó. Que precisa do leitor. Ih, gente. Está tudo trancado. Eu jurei... Que o que eu precisava... Ah, está aqui, ó. Coloquei a arma aqui. Agora eu preciso... Colocar mais dois itens ali. Eita, estão atrás de mim, hein? Mas eu vou vir para cá porque ali tem uma porta que precisa... Do acesso. Aqui, ó. Precisa do cartão de acesso. Então eu vou lá. Será que precisa ali de algumas coisas que eu peguei ali na lista? Que é a proteína ou o cérebro? Acho que é capaz... Não, não sei. Eu tenho que ver o que precisa. Passe o item para o outro personagem pelo compartilhamento. Mas pelo Mike eu já passei. Deixa eu ver se já dá para sair. E dá não, hein? Está bem ali de frente. Apesar de que talvez seria interessante jogar a armadilha. Mas o problema é que tinham dois mini-rods ali na frente. E os dois iriam atrapalhar a minha vida. Eu vou esperar aqui um pouquinho. Só que esses mini-rods aí, eles chamam o rod, né? Olha o rod aí. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar uma armadilha aqui e torcer que ele caia na armadilha. Caiu. E aí... Ele me dá uns dois minutinhos, né? Ah, mas aí ele jogou o meu cartão de acesso lá longe, ó. Pega o cartão de acesso. Está vindo ao pequeno. O que é isso aqui? A plataforma é feita para mini-rods. Isso aqui é ventilação. Não dá para abrir. Gente, cadê a porta que precisa do acesso? Ah... É aqui. Você precisa de um cartão de acesso nível 2. Maravilha. Tenho a mínima ideia. Opa! Onde é que está o rod? Então, pessoal, eu preciso ver... Eu preciso ver aqui... É aqui? Não, aqui é o que precisa exatamente abrir, não é isso? Esse cartão de acesso, então, ele é com a... Será que é com ela e eu que não vi? Vou procurar lá. Mas eu preciso de outros itens. Cadê o menu de pistas? Não abre o... Não abre mais o... Aquele menuzão cheio de coisa, não? Não, né? Então, tá. Deixa eu ver se esse cartão de acesso funciona em algum lugar por aqui. Gente, o que é isso aqui? Ai, pessoal, a chave misteriosa. Mas eu ainda não vi o armário misterioso. Então, por via das dúvidas, eu vou deixar ali. Porque eu não sei onde está. E eu vou procurar se eu uso esses... Ah, aqui, ó. Era aqui, pessoal. Agora tá mandando reparar e melhorar a arma. E como é que eu faço isso? Deu um jeito de sabotá-lo. Não é aqui, ó. O que é isso aqui? Pequeno duto de... Eu preciso de um animalzinho. Tem um mini-hod aqui. Essa porta não abre. Eu preciso ir lá consertar... A arma. O problema é que eu não sei o que precisa... Pra usar naquela arma lá. Eita! Ah, que legal. Ele vai chamar o rod. Olha que maravilha. O que é isso aqui? Ah, não tinha visto aqui ainda não, hein. Preciso... Essa pipeta aqui. Com certeza eu vou precisar dessa pipeta aqui. Agora, onde é que põe essa pipeta que eu ainda não sei. Gente, agora eu consigo abrir essa porta. Não é isso? É isso. Eu vou soltar o objeto aqui. O que é que eu preciso aqui? Parece uma máquina. Aqui, com certeza, vai precisar daquele... Como é que se fala? O meu medo é que eu joguei o cartão de... Ai! O meu medo é que eu joguei o meu cartão de acesso ali. Cara, tá todo mundo chamando o rod. Ai, continua atrás de mim. Ai! Eu nem sei... Gente... Ai, achei que tinha saído ali. Vem pra cá. Não dá pra vir pra cá, mas eu espero que ele não me siga aqui porque eu me perdi. Então, pessoal, larguei tudo pra lá. Eu tenho que pegar aquilo tudo lá. O problema, pessoal, é que eu já não me lembro mais... Onde que eu tava? Aqui, ó. A pipeta. Telefone. Eu vou largar essa pipeta aqui. E eu vou pegar o cartão de acesso. Eu não sei onde usa. Ai, não acredito. Eu tava bem escutando a voz do Rod em algum lugar, hein. Agora eu tenho pra mim... Ih, não, gente. Derrubei lá dentro o negócio, né? Mas agora eu tô com medo de voltar. Derrubou o cartão de acesso. Eu não tenho certeza onde eu uso mais aquele cartão de acesso. Então, eu vou trazer ele pra cá. Se eu conseguir, né? Ah, tá aqui, ó. Gente, e eu tenho pra mim que essa proteína ali... Eu tenho pra mim que essa proteína vai usar bem ali em frente. Eita, entra de novo. Entra de novo. Não sei onde ele tá, não. Mas entra de novo. É mínima ideia de onde ele tá. Tem um mini Rod ali, ó. Tem um mini Rod ali, ó. Aqui, ó. Cérebro dentro de pote e proteínas. Eu estou achando... Que precisa disso aqui, aqui, ó. Ah, adicionar proteínas. Aqui, ó. E isso aqui, ó. Líquido estabilizador e ingredientes... Ah, eu não acredito! Eu não vi que ele tava aqui. Não vi, não vi, não vi. Ui, 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 ui. Caramba! Que nervoso! Enfim, a proteína já foi. Eu não... Eu acredito. Eu ainda insisto que esse cartão de acesso... Apesar de que precisa de não sei o que nível 2. Mas, enfim. Aqui tá falando que é pra reparar e melhorar a arma. Então, eu vou ativar aqui a dica. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Encontre o fluido condutor. Aham. Me mostre como eu encontro isso. Ó, repare e melhore sua arma. Encontre o fluido... Condutor. Mas e o cagaço? Eita, peraí. Ah, não brinca. Deixa eu voltar pra cá. Aqui nem tem mais armadilha. Acho melhor botar, né? Não veio ninguém, não, né? Será que eu... Não! Ai, ai, ai! Gente, não cantou musiquinha. Não cantou musiquinha. Não cantou musiquinha. Ai, gente. Que nervoso. Vamos lá tentar de novo, né? Gente, é complicado pra mim sair desse corredorzinho aqui. Sempre que eu venho pra cá... Ai! Gente, eu acho que eu vou botar armadilha pra você mesmo. Porque você tá muito chato. Ai. Só que eu tenho que colocar outra armadilha pro Rod. Aí, ó. Vem, Rod. Vem. Isso. Fica aí um pouquinho. Pra eu poder descobrir o que é isso aqui. Ai, gente. Tava aqui em cima. Só que como é que eu chego lá na arma de novo? Que eu já não me lembro mais. Ih, precisa do negócio aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver se é por aqui, ó. É aqui, ó. Pronto. Agora falta... Mais um. Um material muito pegajoso. Ai, caramba. Abriu a porta ali. Eu não sei quem era, não. Mal sei que eu tô saindo. Ih, pera aí. Mas tá mandando vir pra cá. Ou seja... Tem outro item pra lá, ó. Deixa ele sair. Ele se enrola com as portas também. Tá vendo como não sou só eu? Ai, se abaixa, se abaixa. Gente, ó o que tá passando aqui. Ai, ele parou. Não brinca. Que ele me viu aqui. Não, né? Ah, não brinca. Tá rodeando. Rod, vai pra outro canto. Ele ficou parado ali atrás. É isso mesmo? Não. Não. Não, ele foi pra outro lugar. Tá mandando ele lá pro telefone, ó. Então, ou seja, é alguma coisa agora que eu tenho que pegar lá do... Será que é o cérebro? Gente, será que é o cérebro? Vou ativar aqui a dica de novo. Então, pessoal. Eu tenho que ajudar... Ajudar não. Melhorar a arma. Eu tô achando que é esse cérebro aqui. Eita. Ó, eu estou achando que é ele. Coloque as mãos no chiclete super grudento. Então, ou seja, não é isso aqui. Vamos de novo. Coloque as mãos no chiclete super grudento. Gente, eu vi isso. Eu vi esse chiclete super grudento. Vi não, ó. Não fecha. Eita, pessoal. Eu entrei aqui? Chiclete super grudento. Vamos lá. Chiclete super grudento. Pra colar o negócio direitinho lá na arma, né? Então tá. Pega esse cartão de acesso. Joga ele aqui. Gente, eu nem tinha visto. Ah, não botei o chiclete super grudento ali. Pera aí. Coloque o chiclete aqui. O chiclete super grudento. Vamos lá. Gente. Ai, Deus. Eu não me lembro onde é. Vou ativar a dica. Ó, pessoal. Tá vendo? É aqui em frente. Eu ia dar volta ao mundo se bobear. Ah, não. Vem. Ah, não acredito. Ah, não acredito. Eu já com o negócio ia botar a armadilhazinha ali, gente. Ah, ia botar a armadilhazinha. Pois é, pessoal. Deu bem ruim pra mim. Deu bem ruim. Poxa vida aí. E agora? Como é que eu saio daqui? Abre aqui a geladeira. Não tem nada. Aqui é o que? É pra eu me esconder? É isso? É. É pra eu me esconder. Ah, só eu sair, não é isso? A porta tá trancada com a fechadura eletrônica. Pronto. A questão toda agora... Ah, não acredito. Que nervoso. Peraí, deixa eu pegar aqui o chiclete super grudento. E eu tenho que ir pra lá. Mas e o cagaço agora? Aqui, ó. Mas tem bem um mini-rode ali, não tem? Não, ele saiu. Vamos pra lá. Pronto! Olha isso! Ai, vambora. Leva de volta pra ali. Mas tem coisa pra fazer aqui também com essa arma? Não tem? Eu acho que tem. Mas, vamos lá. Vamos entregar a arma pra Liz. Pessoal, mas esse vídeo já deve estar ficando longo de novo. Então, eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. No próximo vídeo, eu volto com a continuação. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal, pessoal. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!